O que é o que? Bota lá no lado, vou bater na grinha pra te que é o que? O que? Oh, 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 oh Aham, aham, bora de pra geral, mas cê não me vem Não tatuagem de favela e nem é maquiagem Por isso na batalha, parceiro, eu vou te contar Essa era tatuagem, chamei de maquiagem Mas você não é pra velha, então vou te te macular E vai sendo vir E é na batalha de Lima que eu vou ter que te contar Aí liga quem disse que eu tenho que te escutar Você não entendeu, agora eu tô rolando a gente Não sou motorista de ônibus, essa história é triste Não vai ter história triste Só tem metrês devolvendo minhas alt-drip Fala é liga, fala pra esse cara escoto Que você ganha a batalha citando esse outro Que ouço, que você também não arrojou Crito, deixa eu te falar disso tudo, eu já sei Falar de ganhar batalha, cala a boca, felizinho Eu posso falar disso, essa batalha eu já ganhei E eu também, mas diferente de você Eu não fui carregado, mas você entende que eu posso frio Mas com certeza você não é obrigado a me estudar Porque eu liga contra a minha cabeça e diz que você não quer ouvir Na verdade agora é esse que eu ataque Ele não foi carregado porque perdeu na primeira fase Você vê qual a visão, por isso que você me livrou Tem uns que perdeu e os outros que são os campeão Sempre tem o tal do campeão Também tão na primeira fase, o tal da frustração Só que você tem que entender que o sol se pôs contra mim Você não teve o final, nenhum dos dois Tchê, não entendi Na moral, essa é a sessão A nossa vida não tem final Mas é filme de Hollywood Sempre tem continuação Palmas para a batalha É isso eu Quem finalizou Quem finalizou Foi a minha esquerda Minha parceira Bia E B3 Quem acha que B3 merece esse round Faz barulho Diferentemente Aqui do meu lado direito Tem uns pdzinhos em liga Quem acha que deu pdzinhos em liga Faz barulho Só pra confirmar Porque tá muito fraco Rapaziada Por favor Gritem Barulho para a Bia E pdzinhos Barulhos para a Niga E pdzinhos Niga e pdzinhos 1 a 0 Vamos que vamos De jeitinho Aguinho Solta aquela Vem Ou 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 Então vem assim ó Aham Ei Ei Aham 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 O governo federal É o verdadeiro Sul do sangue O que vai soer Sangue É que o governo federal É o verdadeiro Sul do sangue O que vai soer Sangue Iberú Ei 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 Ai Aham Seja o negro do caminho Sabe que é foda Vinha nessa roda Hum O governo federal vai ser fudente Eu sei que no final a cota não tem bola Sentindo tudo isso sabe que é foda Você sente o solo do meu tos e bola Vinha te batendo tá ligado Que você é muito fraco Eu te tenho outro Eu sou barola Foda você não encaixa no beat Tá ligado porque eu sou eficaz Cota nunca foi esmola Você não pega a cota O branco vai e faz Isso que eu não entendo Hum Faça o cristalino nesse proceder Hum Então pode vá Isso só acontece se você deixar Yeah Cês lembram da batalha de antigamente B13 versus Bia Hoje o mundo deu volta A gente tá na dupli A vitória não é só minha Hum E uma coisa que eu vou explicar Que esses caras são hilários Já que hoje a Bia tá no time E vocês que vão lá pra casa do caralho Sabe meu mano tá tudo bem Você fala de idoso e o bola Responde para mim o gosto que ele tem Debaixo da minha sola Você não entende vagabundo Você sabe que eu sou ágil B13 comemorando a vitória Esquece que você tá do lado mais frágil O idoso e o bola eu não sei responder Mas agora eu falo pra você É horroroso Depois que eu virar no rap Eu falo que os 12 quilos do meu neite Vai ter um sabor muito gostoso Agora eu falo que você é praude Olha no meu olho e você não me intimida Se você quiser eu te dou uma surra do terceiro round E você me intimida ou se quer o terceiro round E você quer desbola com a plateia pra te dar Cuidou isso na batalha parceiro você é fraca Cuidou isso no fangue e entende que tu não tá Sei que você não me entendeu Você tá ligado né meu mano mas eu percebi Não tem doce e bola e nem a doce e bola Só tem doce e batalha que eu ganho de você Doce e bola, doce e punch, doce e rima Pra te dar, você não entende agora você é capaço Eu não sei qual o posto trouxe em bala Mas você sabe o gosto do sapato Pela visão seu fusão Você não entende você e mim bom Serei cumprir mas vou fazer sempre comer madeira Vai sentir o gosto amargo do cachorro Só doce e bola, doce e cara Sabe meu mano agora para e pensa Tem doze pessoas avaliando a batalha São doze homens e uma sentença Caramba caralho Sabe mano isso não existe Tá ligado é que nem o terceiro round Eu vou te fazer aqui agora que o terceiro não existe Barulho pra batalha É o que? É o que? Não tô ouvindo mal É o que? 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 Já vem com a mão para cima assim butiana vai, vem 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 eu vou dar a mão pro lá eu vou dar a mão pro lá vai matar ou vai morrer. Vamos matar ou vai morrer! Vai não perder! Sim! Eu que eu venho! Bora! 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 3, 2, 1 1, 2, 1 3, 2, 1 Vai vir não perder sim qualquer foda de pá Quando é vinha assim é com saudade de apoiar Não dá pra com saudade de rimar Mas sua cara feia fez desiste de brigar Sério, bate que eu gosto horroroso Mas a última vez é um tipo de gostoso Hoje eu voltei pra minha casa De amor, eu vagabundo assim o suporte Sobe as escadinhas que o pode deixar forte Fabulio tá muito grande e sem ninguém Você pode gostar em cima da XRX E escadinha no seu cu na minha casa tem elevador Você é onde você pode ser, Manuel Você é da vizinha do Cael De amor, eu errei o meu papel Eu subi de bloco lá na casa do Gael Você é meu de quarto na casa do Gael Agora vai no nome, isso aqui é geraria Senhor do nome é o nome do meu pai Você me ganhou, o sonho vai na padaria O sonho vai na padaria Na verdade, mano, o sonho vai na que não cria Você tem que entender que eu moro sem ter a fé A sua risada prova que você não vai bem Tá ligado, meu parceiro, é assim que é triste Fica com a mão na cabeça Que merda que eu fiz? Eu não volto, você perdeu Fica na boca que você é uma completa e idiota Você fuda com a R&M, eu vim com o som do Ipacota Mas se for deu a cara dele Você que fugiu da pireira Eu não falo da sua ex, não fala do meu ex Porque eu falo pra você e a batalha é na moral Me respeita que é minha vez E não fala do meu ex que eu tô no futuro com o atual Vamos pra batalha com a R&M É isso aí, cara Porra, batalhão, porra Batalhaço Foi batalhaço Mas é isso mesmo Sem mais delongas Vamos Sem mais delongas Calma aí, calma aí, calma aí Depois você se briga Sem mais delongas Quem finalizou Foi a minha esquerda, Bia Quem acha que Bia levou essa batalha Foi o Barulho Calma aí Diferentemente Quem acha que não perdeu Foi o Barulho Bia para a próxima fase Boaulho Boaulho